Hoje eu vou estar fazendo um tutorial de como dar grau para os iniciantes E é simples, galera É simples Galera Pra quem tá aprendendo Mais fácil É começar dando grau com o pé no chão Eu não uso freio igual os outros Que tem que usar o freio, né? Mas eu não uso não Mas eu não uso pra isso não Ó, o mais fácil, galera Ó como que eu tô Mas, ó, aqui Senta o pé no chão, ó Vai Puxa E vai assim, ó Puxando E levando assim É o mais fácil pra quem tá aprendendo, galera Ó o palé de chegada É novo Ó Cai 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 Ui Tchau, tchau. Tchau.